Fortuna, na videozinha chama folha da costa Uhum A folha da costa É folha da fortuna Eu pendurava na parede, ele brotava Gastrite, úlcera, gástrica, úlcera do tômago, úlcera do glodeno, úlcera do... Enquanto é úlcera interna, o suco da folha de fortuna, ela colige Essa, cada cortezinha aqui, quando você coloca ela assim, ela brota uma planta nova Daí você vai fazendo as mudinhas Fortuna O rapaz estava com mais de um terço do estômago dele, condenado por uma úlcera E daí ele tomou o suco de fortuna durante quarenta dias Ele foi fazer a endoscopia, o estômago dele estava 100% corrigido Olha, maravilha Uma dúvida, que até ele emendou e a gente teve uma leitura de pensamento Ele também atua no chacra laringe? Também Qual é a forma energética dele? Fito energético Fito energético Fito energético dele é de estímulo de falar Então ele atua no chacra laringe Então ele atua no chacra laringe A parte energética não cansa Além do brasilês Ela tira dificuldade de falar Quem é cago A parte branquina assim ele não vai mexer Quando não consegue falar mais Isso aí resolve Porque o chacra laringe trabalha de coronário Eu vou mostrar uma outra planta aqui pra vocês que é fantástico Isso daqui é a quitônia Isso daqui é a quitônia Ah, quitônia Quitônia Isso daqui O cara falou, dê pra mim assim no rádio O senhor já disse que o senhor está todo A planta que só o senhor tem A loja que lá da planta que o senhor tem A planta minha Pior né Moço Isso aqui regula todas as glândulas das organismo Marda a polícia que é uma delícia Ah, eu quero Faz morrer tudo Não, eu vou morrer Ó Gente Gente Essa quitônia ela regula a tireoide Tanto quando está hipo quanto está hiper Ela normaliza a função da tireoide Ela regula todas as glândulas do meu organismo Estimula a hipótese pineal Ela negativa o HIV do sangue Nossa Pode, pode comer Isso é uma coisa que eu não posso falar melhor também Quando eu curso eu falo Depois se quiser vai pesquisar É amargo Nossa Doutorão Jesus está chamando Isso chama-se Mão de Jesus Mão de Deus Quitônia É Benção do céu Cura divina Todas essas coisas maravilhosas Quitônia Não vai não É É É Eu Tô tentando lembrar o que que é Eu sei mas eu não lembro Nossa Doutor Você chama-se Doutor Eu não Tem outro nome Essa aí é Abre Caminho Abre Caminho Abre Caminho Abre Caminho Essa planta aqui chamada Abre Caminho Também pode pôr naqueles novinhos de sete ervas Ah que legal Essa aqui é Abre Caminho É Vou querer uma pauta Vou fazer aqui ó Não Tá Olha aí Eu tô de uma flor de mãozinha Olha É o sol Abre Caminho Eu também quero Eu já contei isso Eu também quero aí Dormiu bem Abre Caminho Então tá bom Se tá tão bonzinho eu também quero Abre Caminho Abre Caminho Abre Caminho Se abre Caminho aqui ó Depois você vai mudar Pra gente É dele essa máquina aqui Tá publicando no Youtube Ai tá publicando Ah tá Ai que bom Vamos falar das tantas veganas né Vegana é coisa mínima Isso aqui é a serralha A serralha além de ser um alimento de primeira grandeza Só tá claro não Eu vou falar uma coisa de comida né A serralha tem ferro, tem fósforo, tem cotássio, tem... Vitamina A, Vitamina B, Vitamina C Ela é uma planta, um alimentar não convencional não É uma planta não convencional, todo mundo come a serralha O meijão não mais O meijão custa 1 real, a serralha custa 10, no momento de serralha Tá ficando caro né Porque a busca é muito grande É Essa serralha aqui É um alimento de primeira grandeza Quem tem anemia, quem tem excesso de suor noturno Que a gente deita na cama começa a molhar tudo né Sua cozinho Sudorese ou noturno é isso que tu fala Alguma coisa parecida Ela... a serralha corrige todo esse processo Ela é uma planta anual Ela vai... cai a semente dela aqui ó Não adianta eu plantar no jardinzinho do meu dia Que ela vai nascer só no tempo certo dela Ela é uma planta que não tem muito que... aqui tem a... como é a nossa planta mesmo? A espada de São Jorge Ah, prenderam viu? Tem que perguntar coisa fácil, coisa difícil A espada de São Jorge Essa daqui é a panaceia Ah, a famosa panaceia Ó Ó Se vocês forem muito amorosos com as plantinhas Ah, não parece boa Mas eu conheço panaceia grandona que dá uma folha grande É, ela dá uma folha gigante Ela cresce... ela começa a ficar... Essa panaceia cura câncer de próstata Viu? Já não preciso mais ficar com medo do dedo, eu tô vacina Ele gosta mesmo, você vai gostar Olha que folha Essa panaceia... ela cura psoríase Vem gente do mundo inteiro aqui buscar tratamento pra psoríase Ah, psoríase não tem cura Tem cura sim A panaceia, ela cura psoríase, cura alergia, cura asma Cura bronquite alérgica, cura edema, dermatite atópica, sarna Dessas coisas, ela é uma planta fantástica Então ela também ajuda em traumas? Também Emocionais Também Porque a psoríase é uma relação, né? É Neuro, a gente quiser É Se incomoda com tudo Então a panaceia, ela... 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 o caso do tumor de próstata Ela reduza o volume da próstata aos 50 a 60 dias de tratamento Caramba Normaliza o PSA Libera as funções... flexuais, deixa o cara bom Não é? Um menos ou três Três vezes por dia Três vezes por dia Três vezes por dia Igual a novalgina Ela vai ficar tranquilo, após Sempre trinta minutos após a refeição? Mais ou menos Pode, mas pode tomar ela à vontade, né? Durante Quando ela serve, de Santa Maria... Esse aqui, gente, é o picão O picão é da mesma família da Serraia Ele também é rica fonte de fósforo, de ferro, de cálcio Não dá pra comer o picão? Pode comer O chá do picão, pode tomar suco do picão Mas a folha dele é de comer Só que o picão você não deve comer com tanta frequência Pode ser uma, duas vezes por semana Porque ele pesa no fígado da gente Mas quem tem problema de anemia Nossa, vai daqui ele tá fechando por uma fraqueza Então se, convalescência, ele levanta a estrada do cara rapidinho Eu batizo, martrito, também, então já explico pra mim Eu batizo, dói tudo, em qualquer lugar Chá do picão Tem aquela... Febre e todas essas coisas Paulo, tem aquela diferença do picão branco Que usam pra criança, tomar o banho, que não sei o que Mesma coisa O picão branco é esse aqui, ó Sabe o picão branco não é igual ao picão preto Esse picão branco tem outro nome? Esse que é o picão branco? Esse é o picão branco O mentrato é uma de São João chamada de picão roxo Mentrato é uma de São João chamada de picão roxo Mentrato é uma de São João chamada de picão roxo no lugar do Brasil Então, esse é o picão branco que é usado pra perícia da criança É, então, dá o banho de picão branco Com caco de telha É Porque eu tenho uma preocupação de telha aqui, ó A turma pegava a telha Se você é verdade, você não sabe essas coisas, mas Lá no Paraná, a turma fazia isso Eles pegam a telha assim Esquenta a telha no fogo Bem quente Deixa ela vermelhando assim, tá? Aí coloca na água com chá de picão Dá o susto Dá o susto, faz aquele tch É, aí dá o banho na criança Aqui tem hepatite também, que fica com a pele toda amarela assim Corrige a pele rapidinho Maravilha E pra tomar um chá, esse cházinho de telha com picão Ele limpa a hepatite Então, por isso que eu tenho plantado as telhas aqui Não tem telhas plantadas Aqui, Adália, uma coisa só pra enfeite mesmo Então, a raiva, Adália, a batata, a Adália Ela é decorativa do sangue também Pode ser, combina a batata, a Adália Tudo que é batata é decorativa? É isso, tem mulan, isso aqui só Gente, não vai sobrar uma batata no pé Essa aqui tá atrás de você, aí é a tuya Tuya, essa arvorezinha do jardim aí A tuya, ela é pra quem tem coração inchado Pode tomar chá, tem cápsula de tuya pra vender Tuya serve, é tuya que tira verruga? Também E essa cheirosa aqui? É Esse é o anis Ah, esse que é o anis Faz aquela balinha de anis Nossa, olha Cheiro bom Ah, muito legal Esse daqui, gente, é o algodão O algodão dá pra fazer tecido A gente não sabe o que faz tecido com isso aqui Então, esse aqui dá pra fazer tecido A semente do algodão dá pra fazer óleo alimentar O primeiro óleo vegetal que foi colocado no mercado foi o óleo de algodão Em 1930, na crise do algodão, daí o Mazola, o velho Mazola, lá da Itália Falou assim, vou fazer óleo de algodão Nos Estados Unidos, cada 100 mil pessoas morria 30 de doença cardíaca Já começaram a comer óleo vegetal, óleo vegetal, óleo vegetal, óleo vegetal, óleo vegetal Eu chego em 1940 e cada 100 mil, tava morrendo 3 mil O cara falou, vamos continuar fazendo óleo que o negócio é bom O extrato da folha do algodão e o chazinho da folha do algodão Ele combate quando faz xixi na cama É diurese noturna É, alguma coisa parecida É diurese, parece isso daí E quem tem urina solta que colocou sonda na urina Fica com a uretra abertinha, ele regula o funcionamento da uretra O óleo então de algodão... É, vem que sai da próstata aí, eu falo, o chazinho de algodão na semana normaliza Hein, Sr. Paulo, o óleo de algodão então, ele é bom? Óleo de algodão é bom, o primeiro óleo que foi colocado no mercado foi o óleo de algodão Onde é de vez em quando dá nem um encontro, é difícil É... Do macro... Tá, tudo que é bom é difícil O macro de esporo eu já comprei várias Olha o algodão Esse daqui, gente, ó... É a goiaba Gente, goiaba tem uma coisa fantástica da goiaba Dá pra fazer doce dele comer com peixe, é uma delícia O doce da folha? Não, o doce da goiaba A folha da goiaba, gente, cura a diarreia É... Essas famosas virose aí, né? Dê toda a turma, você pega isso aqui, ó... Coloca o chazinho e toma, acabou a diarreia, acabou, tudo isso não está de intestino É verdade que a folha também, o chá dele é bom pra queda de cabelo? Nunca experimentei A polpa da goiaba... Verdade Não, não... Eu sou sincero, ó... Nossa, se eu soubesse... Nossa, se eu soubesse... A polpa da goiaba madura, quando você cozinha a goiaba pra fazer o chá A água da polpa da goiaba e a polpa da goiaba Ela é rejuvenescedor de pele Porque tem muita acne, muita franqueira na pele Se você passa o chá da goiaba assim, pode ser toda a folha Ele limpa todinha a pele Essa coisa é limpeza a pele Não pega a bundinha de folha, tá? Isso aqui tem que plantar a semente Tem mais que mostrar pra vocês Esse daqui é o jabarandi falso Eu sou careca Como é que chama? Jabarandi falso, aperta ruamo Vem aqui gente pra ver o jabarandi falso O aperta ruamo Isso daqui desmancha tumor Nódulo Eu vou passar aqui É... Úlcera Cicatriza cortes e ferida Elimina dor de dente Quando o cara tá com um buracão no dente Temendo dentista Quebra ele aqui e coloca dentro do dente Ele vai matando a... Vai doer o dente É esse que raspa a casca dele Perventa pra fazer bocheche Bocheche Fez bocheche pelo dente Ah, esse que eu buscava no mato pro meu pai O banho de assento do jabarandi Ele recupera a elasticidade da vagina Evitando aquele negócio de bexiga caída lá Ah, que tem muita idosa Quando as parteiras ganhavam nem em casa As parteiras mandavam fazer esse banho durante 40 dias Que era pra... Fortalecer e voltar Ficar virgem de novo Pois aqui tem uma Virgem Maria Antes e depois do pai Ela usava isso Eu falo sério, gente Não pode brincar comigo Então, o jabarandi ele recupera E o tumor, nódulo, todas essas coisas Ele ajuda a eliminar Furúnculo Tem gente que tem furúnculo, né? A minha mãe é cheia de furúnculo O furúnculo O boinho com ele também Três, quatro dias Ele puxa todo aquele carnegão Naquela matéria podre do furúnculo Joga fora e cicatrize Porque relacionado ao útero também Tem relação, né? Também Limpa tudo Deixa eu mostrar uma outra para o útero Limpa aqui, ó Fazer um macerado dele Colocar em cima Uhum Esse daqui é chamado É uma moda roxa Que o pessoal do Candomblé Chama de pinhão roxo Pinhão roxo Ah, ele que é pinhão roxo Precisa de fazer pra gelança Quem que é pajé aí? É um bucho Lança de pajé? Que legal Essa menina é pajézinha O xamã dela é o... Deixa eu ver a cara do homem, posso? Não deixa eu ver? Todo sentado Uhum 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 O xamã seu pode sentar Todas as técnicas de rio que xamã foi ele que desenvolveu Hum, que legal Tá bom? Pode começar aqui o tratadeiro Tá O tratadeiro que eu falo é assim Lembrar dele da hora que você está fazendo rio Ó, aqui tem a menta piperica Ah, a menta piperica Famosa Minha curiosidade aqui, né? Eu achei tão bonitinho Aquela graminha Que que é aqui? O problema é uma graminha de ornamental mesmo Tá? Dá vontade de comer A menta piperica Essa daqui é Bela Dona Olha, Bela Dona Tomada Bela Dona, né? Essa aqui ó, é quebra pedra Olha, tinha tomada Quebra pedra Esse aqui é aquele deputado de São Paulo, Tiririca Qual que é quebra pedra, hein? Que quebra pedra é esse? Tá pequenininho Não, tá pequenininho Ele fica grande assim, ó Tiririca dá bastante, né? Assim, porque tem gente que fala Ah, esse aqui dá que nem Tiririca Tiririca é uma praga É E Tiririca diz que usa a batatinha A batatinha Esse daqui ó, é o verbásco O verbásco ou barbasco Isso aqui é pra inflamação de varizes também Pode remorróida, pode tomar chá dele E pode fazer banho Ele é parente da sálvia? É, é uma sálvia É Que essa sálvia É uma sálvia Ah, essa aí Que eu falei Que ele é mais áspera, né? No banho Ele desinframa com as varizes Aquelas varizes grossonas assim Uma semana pra fazer banho Ele desinframa todinho Ele vai pra circular Ele vai pra machãozinho dele também São Paulo e o Bico só tem aquela Samambaia da folha pequenininha Aquilo também entra também Feto macho Pra dor de joelho aqui, ó Feto macho Feto macho Feto macho Feto macho Feto macho Feto macho Feto macho